Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nesse momento agora, muito bom dia. Nós estamos transmitindo aqui diretamente ao vivo dos estúdios do SERS na cidade de Recife. 10 horas, são 10 horas e 12 minutos horário Nordeste, 10 horas e 12 minutos horário de Brasília, horário de verão. Hoje é o dia 23 de dezembro de 2015. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo. É o primeiro curso a entrar ao vivo, tá? Sobre o concurso para o INSS. Galera, edital na praça, acabou de sair, está no diário oficial, vaga para tudo quanto é lugar do Brasil. E nós estamos aqui nesse momento ao vivo. Para quê, professor? Para comentar o edital com você. Eu quero com você agora dar algumas, para passar para você, algumas orientações que são fundamentais, que são essenciais para seu concurso, para você chegar preparado. De antemão, quero logo dizer a você que está no site do SERS, nossos cursos, já estão no ar. Nós temos cursos teóricos, nós temos um curso teórico maravilhoso, nós temos um curso de resolução de questões, nós temos um curso de teoria e questões, então assim, aproveite, aproveite, porque dá tempo. Nós temos, veja, hoje é o dia 23 de dezembro. Até a prova, nós temos 144 dias a partir deste momento agora, tá? Eu não sei em que momento você está assistindo essa transmissão. Se você está comigo aqui ao vivo, ou se você vai ver a transmissão posteriormente. Então assim, gente, dá tempo estudar, colocar a cabeça no lugar, paciência, calma, respira, tá certo? O edital não veio com grandes surpresas, né? Já se esperava que aparecesse aí, ou aparecessem alguns conteúdos aqui ou acolá diferentes. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre português. Vocês vão ver que apareceram alguns conteúdos que nós não esperávamos, ok? Mas que são conteúdos tranquilos e que dá para você estudar até a prova. Então assim, relaxe, fique tranquilo, que dá para a gente estudar até lá. Põe na tela o nosso edital de língua portuguesa. Quero só avisar você que eu estou começando a transmitir agora, mas o dia inteiro hoje nós vamos ter transmissão. Então assim, avisa os amigos. Daqui a pouco vai entrar o professor Orman, não é isso? Professor Orman Ribeiro vai entrar ao vivo, direto de Salvador, tá? Falando sobre direito constitucional. Então se você viu essa gravação, está vendo depois, procure aí que o professor Orman também vai falar sobre edital de direito constitucional, tá bom? Galera, português. Prova do CESP-NB. Professor Rodrigo, eu preciso ter cuidado? Muito. Muito. Português pode desestabilizar você na hora da prova. Dá uma olhadinha aqui nos conteúdos que foram liberados para a prova de língua portuguesa. Então nós vamos ter, nós temos, óbvio, compreensão e interpretação de textos, tá? Compreensão e interpretação de textos. Deixa o pessoal apagar aqui, ficou troncha aqui, ficou errado o meu traço aqui. Compreensão e interpretação de textos. Vamos devagar. Tipologia textual. Pessoal, preste atenção. Já é esperado. Quem estuda para concurso público sabe que os editais trazem essa parte de interpretação de texto. Alguns avisos em relação às provas do CESP-NB. Você está vendo agora? Está se preparando para o INSS? Presta atenção. Então, cuidado, porque o CESP, nesta parte aqui, provavelmente vai cobrar inferências. Professor Rodrigo, o que é uma inferência? Uma conclusão a partir de. Então ela vai te dar o texto. Não vai ser apenas a interpretação que a gente chama literal, que alguns gostam de chamar de intelecção. Mas o CESP vai cobrar de você uma interpretação que vai além. Você vai precisar parar, ler com atenção e fazer um processo de conclusão a partir de. Presta atenção. Alguém já está me perguntando aqui. Professor Rodrigo, vai ser necessário realmente ler o texto? Vai. Vai para as questões de texto. Então, qual é a nossa orientação? Pegou a prova? Olhou português? Olha se tem, vai ter a interpretação. Geralmente o CESP vai fazer logo as três, os três ou quatro ou cinco primeiros itens na parte interpretativa. Então já faz uma análise. Você já faz uma análise ali. Vai ter questão de inferência? Provável. Como é que eu sei que tem? Se a banca geralmente vai colocar, infere-se do texto ou então conclui-se do texto que, daí a necessidade de você fazer uma análise mais acurada, mais detalhista do texto. Veja, olha aqui o item dois. O item dois fala de tipologia textual. Geralmente, geralmente, o CESP trabalha com a tipologia básica que nós conhecemos. Dissertação, narração e descrição. Então, pode acontecer, Rodrigo, de ela sair, aliás, pode acontecer de ela sair disso? Pode. Pode ser que ela cobre algum conteúdo de outros tipos, de coisas mais específicas. Por exemplo, vai falar de uma carta. Ela pode dizer o texto acima ou o trecho acima está mais adaptado ou mostra-se como parte integrante de uma carta, de uma missiva. Pode acontecer. Eu não acredito. Ou falar de o texto acima se amolda ao gênero, ao tipo jornalístico. Geralmente, são perguntas tranquilas. Só tenha cuidado para a questão da diferenciação entre o que é dissertação para o que é narração, na questão dos seus aspectos. Lembrando que há uma pegadinha muito comum nessa parte de tipologia textual. O fato de aparecer ou fazer menção a uma pessoa num texto não quer dizer que se trata de narração. Tem que ter muito cuidado nisso. Para você realmente atestar que o texto é narrativo, ele precisa de ter características próprias da narração. Então, quais sejam ou quais algumas das características você precisa de, primeiro, mudança de estado. O texto narrativo é um texto que propõe mudanças, mudanças de estado. Existência, obviamente, de personagens que interagem num determinado tempo, num determinado espaço. Então, preste atenção. E enredo. E o enredo. O enredo é o que a gente chama da história. Então, o fato, cuidado, o fato de existir a menção a uma pessoa dentro de um texto, não quer dizer que ele se caracterize como processo narrativo. Tá bom? Volta pra cá. Veja. Saiu dessa parte de interpretação de texto? Eu quero chamar a sua atenção pra outra parte aqui que não vai ter grande problema. Essa parte aqui, ó. Redação de correspondências oficiais. Tá? Galera, não vai se estressar com isso. Pega o manual de redação da Presidência da República e leia. Você não vai ter problema com isso. Tá? Professor Rodrigo, eu preciso ler o manual inteiro? Não. Até porque o manual, me desculpe, é um pouco mal feito e é mesmo. Ele tem uma parte do manual, a segunda parte, que é só gramática. Não precisa ler aquilo ali. Você precisa ler a primeira parte, que fala de correspondências oficiais, características, padrão, ofício, formas de tratamento. Isso você tem que saber. Formas de fecho, a forma de conclusão. Formas de endereçamento. Como é que eu me comporto com o padrão ofício. Isso você tem que saber. Então, assim, não precisa se desesperar. É tranquilo. É tranquilo. Basta que você leia. Faça várias leituras. Faça várias leituras. No nosso curso, nós vamos chamar a atenção para os pontos que são fundamentais dentro do manual. Terminamos. O que, digamos assim, é o mais simples. Professor, o restante. O restante é gramática. O certo é gramática, é normativa. Como eu acredito, ou há grande chance de você já vir estudando para esse concurso, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que estão aqui dentro. Tá bom? Preste atenção. Olha para cá. Veja. Por exemplo, a maioria dos assuntos já era prevista. Por exemplo, o ponto 3, ortografia oficial, todo concurso cobra isso. Então, não é nada que venha a deixar você desesperado. Outro ponto, acentuação gráfica. Também não vai ter problema. Lembrem-se de que a acentuação gráfica, o CESP, o SEBRASP, tem uma pegadinha. Cuidado, porque eles devem associar a acentuação gráfica a questões de concordância. Muito comum a acentuação de ter, de vir e derivados com a questão da concordância. Notadamente com a questão da concordância com o sujeito oracional. Então, fica atento a esse ponto. Olha para cá. Veja. Emprego das classes de palavras. Isso é um item que sempre está presente nos editais do CESP. Para que serve esse item? Para proteger a banca. E provavelmente ferrar você. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo. Quando ele diz emprego das classes de palavras, ele está pensando naquelas dez classes gramaticais existentes. Nós já conhecemos, substantivo, adjetivo, pronome, aquela galera todinha. Verbo, numeral, etc. A preposição, adverbo, etc, etc. E o CESP pode fazer qualquer pergunta a respeito disso. Qualquer pergunta a respeito disso. Galera, o nosso chat está aberto. Se alguém quiser fazer pergunta para mim, pode fazer que eu responda aqui na hora, tá? Se você quiser fazer pergunta ou você quiser mandar mensagem para mim, manda que eu estou aqui com o chat aberto. E se você que está ao vivo agora quiser mandar alguma mensagem, pode mandar que eu vou ler. Manda aí para mim alguma coisa. Se você que está ao vivo comigo aqui quiser dizer de onde é que você é, eu vou ler aqui para você agora. Isso para o pessoal que está acompanhando aqui a gente ao vivo. Então, preste atenção. Emprego das classes de palavras. Qualquer pergunta dentro das 10 classes morfológicas. Qualquer pergunta. Eles podem fazer o que eles quiserem. Ali dentro das 10 classes morfológicas. Olha para cá. Não é novidade. Emprego do sinal indicativo de crase. Eu vou torcer até uma questão para a gente dar uma olhadinha. Você precisa ter cuidado, tá? Você precisa ter cuidado. Por quê? Vê. Volta para cá rapidinho, Marital, por favor. Veja. Emprego indicativo de crase. E isso aqui, regência nominal e verbal, está tudo junto. Aliás, crase é um conteúdo que é, que faz parte, é da parte regencial. Muito cuidado. Você que está me vendo agora, tem uma questão que eu vou mostrar para você aqui. É cuidado com as questões que envolvem semântica e emprego do acento grave. Sentido. Mudança de sentido com o emprego ou a retirada. É uma pergunta clássica do Sesto NB. É aquela pergunta. A retirada do sinal indicativo de crase na linha TAL mantém a correção gramatical e o sentido original do período. Tem muito cuidado com isso. Ou então, a retirada do sinal indicativo da crase na linha X não provoca erro gramatical. Tem que ter muito cuidado porque você vai precisar analisar, vai analisar a questão da semântica antes de dar a questão. Olha, Natálio Chocron está perguntando. Professor, o SERS vai lançar curso pós-edital? Já estão, Natália, já estão no site dos nossos cursos. Acabei de lançar os cursos. Já estão aí. Confiram no site do SERS. INSS 2016, os cursos que já estão disponíveis. Nós vamos ter, como eu disse, curso de teoria, curso de questões. Curso de teoria e questões. Nós vamos ter isoladas, cursos modulares. Tem curso para você se preparar de toda forma, de todos os jeitos. Tá bom? Vamos voltar para cá. Então, crase. Regência nominal e verbal. Sintaxe da oração e do período. Galera, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. É provável que venha chumbo grosso aí na parte de período. Notadamente na indagação sobre o emprego de conectivos. Vou ser mais claro. Notadamente quanto ao emprego de conjunções subordinativas. Foque o seu estudo aí. Vai vir chumbo grosso aqui. Tá? Volta para cá. Pontuação. Também um assunto que a gente já esperava. Cuidado com a questão da pontuação e a semântica. É típico do CESP-NB perguntar. Se eu retirar a vírgula lá na linha X, vai manter a correção gramatical e o sentido? Muito cuidado. Cuidado com a pontuação em relação às orações subordinadas adjetivas. O CESP adota a teoria de que se colocar a pontuação na oração adjetiva, ela vai ser explicativa e vai dar um sentido. E se retirar a pontuação, ela é oração restritiva e vai dar outro sentido. Eu não gosto muito desse pensamento, mas é assim que o CESP gosta, é assim que o CESP defende. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Ponto que um. Continuando. Concordância nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Professor, alguma mudança em relação a isso? Não. Professor, já se esperava isso? Já se esperava isso. Não tem problema algum. Não tem problema algum. É isso aqui a gente espera. Concordância verbal e nominal. Depois, significação de palavras. Significação de palavras. Professor, vai ter problema em relação a isso? Não. Fala-se em relação ao sentido das palavras. Fala-se em relação ao sentido das palavras. Isso vai estar trabalhando onde? Dentro da parte de interpretação de textos. Tudo bem? E o manual e a questão da interpretação. Professor Rodrigo, isso fugiu daquilo que a gente estava esperando? Não. Não se fugiu daquilo que nós estávamos esperando. Estou olhando aqui, estou olhando para baixo aqui. Estou falando com você. Estou olhando aqui o chat do pessoal que está mandando mensagem aqui. Então, vamos lá. Fugiu do que se esperava? Não. Era isso que a gente já estava efetivamente aguardando mesmo. Está em relação ao edital do CESP-NB. Eu trouxe aqui para vocês agora, eu trouxe algumas questões. Dá uma olhadinha comigo aqui. Por que eu trouxe essas questões para vocês? Professor, por que você trouxe essas questões para a gente? Por uma razão. Por uma razão. Para que vocês vejam o estilo de cobrança trazido por algumas questões do CESP-NB. Por algumas questões do CESP-NB. Primeira questão. Nós temos emprego do nexo prepositivo. É a primeira questão que eu diria a você, com que você tem que ter cuidado. Veja, o CESP não vai, ele não vai mencionar para você, está certo? Ele não vai mencionar para você em relação à regência. Ele não vai dizer para você, olha, essa questão é de regência. Não. Ele vai perguntar assim, olha para cá. Olha só. Ele vai perguntar isso aqui. Ele vai simplesmente chegar para você e vai dizer assim, olha. Na linha X, eu tenho lá o no qual, olha só. Está aqui. Eu tenho lá o no qual, está aqui. Aí ele vem embaixo e pergunta, professor, olha só. Querido, na linha 2, eu posso manter a correção gramatical do texto se eu empregar em que no lugar de onde? O que vocês acham? Eu posso empregar em que no lugar de onde? Isso é uma pergunta típica que envolve conteúdo de regência. Que envolve conteúdo de regência. Isso que a gente tem que estar preocupado. Porque o CESP não vai falar para você a palavra regência. Ele não vai falar para você. Ele vai dizer isso aqui. Ora, dá para entregar em que? Isso é conteúdo que envolve o que? Conhecimento de pronome relativo preposicionado. Certo? Pronome relativo. Então, se eu tenho a noção de em que de lugar, em que de lugar, relativo a um lugar, Veja, eu posso trocar em que por onde? A pergunta de em que por onde é boba. Por quê? Porque o onde, veja, o onde, ele já equivale a em que? Ele já equivale a em que? Ou as variações. Quem são as variações, professor? No qual? Na qual? Eu tenho nos quais e eu tenho nas quais. Essas são as variações que eu tenho para o em onde. Logo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Veja, eu já estou com a variação no qual. Eu já estou com essa variação no qual. Quem é essa variação no qual? É o em que. O que é que eu tenho que fazer agora? Observar, observar, se eu estou dentro de uma relação de lugar. É relação de lugar? Olha aqui atrás, país. País é lugar? É lugar. Se eu sei que país é lugar, e eu sei que país é lugar, Ora, o que é que eu faço, professor? Eu já sei que é lugar, então a resposta é absolutamente certa. A resposta é absolutamente correta. Certo? Absolutamente correta. Beleza? Vamos continuar. Vamos continuar. Olha, outra pergunta que envolve regência. Outra pergunta que envolve regência. Por que, professor, envolvendo aqui a questão de regência, que é perigosa para a gente? Por que o senhor está chamando isso aqui, ou está chamando a minha atenção em relação à regência? Por que o senhor está chamando isso aqui em relação à regência? Por uma questão. Porque nós vamos ter provavelmente mais de uma pergunta sobre isso. Então, o real não é constituído por coisas. Presta atenção. Quando você olhar, olhar para a questão da prova e você encontrar a pergunta envolvendo preposição, cabeça, regência. Eu sei que é regência, eu vou ter que abrir meu conhecimento. Então, quando eu olho aqui, o real não é constituído por coisas. Olha a pergunta do César. Tanto o emprego da preposição por, quanto em lugar desto da preposição de, atendem as regras gramaticais, mas a preposição usada no texto realça a ideia de passividade na oração. Estão vendo a perguntinha? É regência. Mas ela é regência que envolve outras coisas. Rapidamente aqui, ele está querendo falar de quê? Isso aqui é um agente da passiva. Isso aqui é um agente da passiva. Se eu sei que isso é um agente da passiva, o que acontece, professor? O agente da passiva, ele é trabalhado, ele é introduzido, ele é introduzido geralmente por quais preposições? Por três preposições. Preposição a, de e por. Mas a preposição mais comum é o por. Se eu sei que é por, que é mais comum, é o que ele está me dizendo aqui na questão? Olha, eu podia usar por, mas podia usar o de. Poderia. Mas o por realça a passividade. Perfeito. Então, eu estou chamando a sua atenção, corta para cá. Eu estou chamando a sua atenção para que você saiba que vai haver várias questões envolvendo emprego de nexo prepositivo, tá? Olha aqui, ó. Outra, mesma coisa do CESP. Eles adoram isso, ó. Ó, por exemplo, eu vou puxar essa daqui, essa questão daqui, vê só. Não há dúvida de que, ó, como na sequência, como na sequência a um complemento oracional, a omissão da preposição de, hein, não há dúvida de que, também estaria de acordo com as exigências da norma. Galera, nós vamos tratar desses pontos do curso. Isso aqui é uma questãozinha, isso aqui é uma questãozinha importante para o CESP. Por que, professor Rodrigo? Porque ele trabalha com a ideia de preposição facultativa para o complemento nominal oracional. Tá? Gravou? O CESP trabalha com a ideia de que a preposição, de que o nexo prepositivo para o complemento nominal oracional, ela é facultativa, essa preposição. E é, eu também defendo essa teoria. Tenha muito cuidado com a omissão de preposição diante de objeto indireto oracional. O CESP também defende essa ideia. Então, aqui, quando eu olho, ó, olha pra cá. Então, ó, não há dúvida de que, eu posso dizer que não há dúvida que, não, não posso riscar o de, né, não é pra riscar o de, professor. Você pode deixar assim, produtinho entre parênteses. Eu posso falar, não há dúvida que, pode, pode. Porque a gramática normativa chancela a ideia de que a preposição no complemento nominal oracional, ela é facultativa. Embora hoje, hoje, se use muito, ou se use muito mais, ou é preferível o uso do complemento oracional com preposição. Ele está consciente de que, né, ele está apto a que, usando sempre o nexo prepositivo. Mas o CESP defende também a teoria de que pode omitir. Portanto, esse item 2 aqui, ó, é absolutamente correto. Olha só isso aqui, olha só isso aqui, ó. Crase. Crase, olha como é que Crase, o CESP gosta muito de fazer esse tipo de pergunta, ó. Hum. Preservam-se, ó, alguém está me perguntando aqui no chat? Bom, vou responder pra você. Ezequiel Carvalho. Os comentários ao edital ficarão disponíveis hoje, durante o dia, ficarão disponíveis o tempo inteiro, certo? Entre nas redes sociais do CESP, tá? Entre na rede social, Facebook, avisa os amigos. É só você clicar no link e os comentários vão ficar disponíveis. Por exemplo, eu estou transmitindo ao vivo, mas isso aqui vai ficar gravado. Vai ficar gravado e disponível. Vai ficar, primeiramente, no live stream e, ao longo do dia, nossa equipe técnica vai postar, vai postar esses conteúdos no YouTube também, tá bom? Continua aqui. Então, ó, preservam-se a coerência da argumentação, bem como a correção gramatical do texto. Olha a brincadeira do CESP, ó. Ao se retirar o sinal indicativo da crase em as relações, generalizando o termo. Veja, não precisaria nem você ir pro texto. Não precisa nem você ir pro texto. Mas se você quiser ir comigo ao texto, a gente vai. Por quê, professor? Porque, veja, olha pra cá. Se eu tenho o A e o A está acentuado, ó, com acento grave, esse A quem é, professor? É A mais A. O primeiro A quem é? Preposição. O segundo A quem é? Artigo. Ora, ele quer retirar o acento grave? Não tem lógica. Não tem lógica. O que ele, pra generalização do termo, quem vai generalizar ou não esse termo é o artigo. Ele não poderia ter me proposto a retirada do acento grave apenas. Ele poderia ter me retirado o artigo. Porque ele tá no plural. Como tá no plural, eu sinto claramente a existência do artigo. Tenha muito cuidado quando a sentença estiver no singular. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, eu digo assim. João nunca foi à escola. Tá? E está com acento grave. Um exemplo bem bobinho. João nunca foi à escola. Maravilha. Presta atenção. Tá no singular. Professor Rodrigo, dá pra retirar o acento grave? Vamos usar aqui a mesma ideia. Preserva-se a... Não vou falar em coerência. Preserva-se a correção gramatical do texto. Ao se retirar o acento grave em a escola, preserva. Agora, vai mudar o quê? Vai mudar o sentido. Vai mudar a lógica. Porque quando eu digo que ele nunca foi à escola com acento grave, eu pressuponho que ele esteja matriculado numa determinada escola e que ele nunca foi a ela. Se eu retiro o acento grave, eu passo a dar a ideia de generalidade. Porque agora, veja, como está no singular, se eu retirar o acento grave, na verdade, eu estou retirando o quê? O artigo. Porque a preposição é necessária. O verbo é ir. Quem vai, vai a. Preposição necessária. Retiro o artigo. Retiro o acento grave. Generalizo o termo. Então, muito cuidado. Porque o SESP gosta muito desse tipo de coisa. Tudo bem? Então, aqui, não precisa nem pensar muito. Esse item está errado. Totalmente errado. Se você observar aqui, estende-se às relações. Presta atenção. O que eu faria para generalizar isso aqui? Eu tiraria o acento grave e o artigo. Ele generalizaria assim. Entendeu? Estende-se às relações. Porque aí eu deixaria só a preposição. Um, ó. Estende-se às relações. Opa. Eu que errei aqui. Estende-se às relações. Tanto é que isso é uma regra de emprego de acento grave. Se o A... Se pegar as gramáticas, praticamente todas vão dizer o quê? Se você encontrar um A no singular e a palavra ou o substantivo consequente estiver no plural, nunca põe acento grave naquele A. Porque ele é só preposição. Mas por que ele é só preposição? Não tem artigo. O substantivo está em sentido genérico. Está generalizado. Ele não vai a reuniões. Ele não vai a festas. Fechou-se o parque a visitas. Isso é generalização. Fechou? Muito cuidado com esse conteúdo em relação ao sério. Galera. Beijo. Olha para cá. Muito cuidado. Minha câmera fechada está aberta. Está funcionando. Eu vou para ela. Pronto. Presta atenção. Presta atenção. Você aí que está me vendo agora. Está cuidado com o assunto concordância. Presta atenção. O CESP não costuma fazer perguntas complicadas de concordância. Quem costuma fazer perguntas mais complicadas de concordância, quem faz isso é a Fundação Carlos Chagas. O CESP não vai fazer. Mas existem alguns pontos dentro dos conteúdos do CESP que são delicados. Por exemplo, a questão da concordância com o SI. Nós vamos falar sobre isso no curso. Nos nossos cursos. Vejam. Uma das vertentes é esta daqui. Olha para cá. Olha para cá. Corta para cá. Olha só. Uma das vertentes é esta daqui. Qual é? Olha aí. Eu vou responder já aqui. Catarina Holanda. Mandou para mim aqui uma mensagem. Bom dia. Recife presente. Estamos dizendo aqui. Recife presente. Qual o horário da próxima transmissão? Veja. Se você está no horário de... Corta comigo, Churada. Se você está aqui no horário de Recife, a próxima transmissão começa às 11h alguma coisa. Se for horário de Brasília, meio-dia alguma coisa. Porque eu continuo com o professor Ormã Ribeiro daqui a pouquinho na parte constitucional. Tá bom? Volta para cá. Então, abraço aí para você, Catarina Holanda. Olha para cá. Para mim, não se trata de um regime com características. Presta atenção. Na linha 8, a flexão de singular em não se trata deve-se ao emprego do singular em um regime. Preste atenção. Porque isso aqui é aquele esqueminha. É aquela regrinha do verbo intransitivo, do verbo de ligação ou do verbo transitivo indireto associado ao si. Aí, a professora de português vai avisar, ó, cuidado. Esse si é índice de indeterminação do sujeito. E esse verbo aqui vai ficar na terceira pessoa do singular. Não há que se falar. Presta atenção. Não é oração sem sujeito. É sujeito indeterminado. O que é que é isso? Ele não está presente na estrutura. Eu sei que ele existe, ele está presente na estrutura, mas eu não consigo determiná-lo. Bastava saber disso aqui para você responder isso aqui. Se eu olho lá no texto, olha para cá. Só que o CESP, olha para cá, o CESP é safado. A banca não está preocupada com você, não. O que é que a banca quer, professor? Ela quer ferrar você, ela quer eliminar você. Então, veja, olha para cá, olha só. Ela faz, não se trata, certo. Por que ela não citou a preposição? Não se trata de. Tem preposição no meio, pô. Por que ela não citou a preposição? Porque baixava você vê isso, ó. Com o si, quem é o si? Índice de indeterminação do sujeito. Ele está dizendo que está no singular porque está concordando com o regime? Falso. Errado. Por que errado, professor? Porque o sujeito é indeterminado. Só que, meus amores, eu vou para a fechada, eu vou para a fechada aqui, ó. Só que, meus amores, queridos, queridas, tem um problema. Existe um problema do CESP-NB com a questão do verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto associado à partícula 5. Que aí nós vamos tratar isso no curso. Se isso vai dar sujeito passivo, o CESP às vezes considera como passivo, o CESP às vezes considera como índice em determinação do sujeito. Tem um rolo aí nesse meio. Tem um rolo. Nós vamos trabalhar isso no curso porque demora um pouco, não dá para falar aqui agora, tá bom? Vem para cá. Olha para cá. Vamos para cá. Então, ó, concordância. Depois. Professor Rodrigo, olha para cá. Fechadinha comigo de novo. Eu disse que o CESP não faz questão difícil de concordância. Não faz. Mas, preste atenção. O CESP é campeão. Eu vou falar o SEBRASP. Eu não vou me acostumar a falar SEBRASP. Vou demorar para falar SEBRASP. O SEBRASP é campeão em questões envolvendo flexão do infinitivo. Cuidado. Certo? Não vai ter questão complexa, mas você precisa aprender aquelas duas regrinhas básicas. Quais são as duas regrinhas básicas para a concordância do infinitivo e a flexão do infinitivo? Quais são as duas regrinhas básicas? Primeira regra básica. Se o infinitivo possuir sujeito próprio, a flexão é obrigatória. Então, se eu digo, eu deixei os documentos para os diretores, vai ter que se assinarem. Não tem jeito, porque diretor é sujeito de assinar. Está certo? Aí, essa é a primeira regra básica. Segunda regra básica. Se o sujeito do infinitivo é comum ao sujeito da oração que o precede, e ele vem oculto para o infinitivo, a flexão do infinitivo é facultativa. Duas regras básicas. Como assim, professor? Assim. Eu digo assim, nós saímos mais cedo da empresa a fim de, fique à vontade, a fim de comprar os presentes de Natal ou a fim de comprarmos os presentes de Natal. Por que comprar ou comprarmos? Porque o sujeito do infinitivo comprar é o mesmo da oração que o antecede e ele vem oculto. São duas reguinhas básicas. Olha essa questão aqui, olha só. Olha essa questãozinha aqui do Céssico. Olha aí. Dê uma olhadinha nela. Vamos lá. Observe a pergunta. As regras gramaticais e a coerência textual permitem que o trecho, sermos modernos e entrarmos, olha, 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 flexão de infinitivo, seja substituído por ser moderno e entrar. Opção em que não se evidencie o sujeito às orações, ao contrário do que ocorre quando se emprega o infinitivo flexionado. Olha só. Aí eu preciso ler. Eu preciso ler. Olha só. A dominação e a colonização são, portanto, as últimas palavras da modernidade. E por isso temos. Quem é que tem aqui? Nós. Ó. Nós temos de nos perguntar qual é o preço a pagar para. Para. Nós. Ó. 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 Sermos modernos e entrarmos. Professor, o sujeito é o mesmo? É. O sujeito está oculto para o infinitivo? Está. Portanto, eu posso também falar isso. Para ser moderno e entrar. Sem problema algum. Isso é flexão de infinitivo e item absolutamente correto. Ficou claro isso? Então, vai trabalhar com concordância. Saibam que isso vai ser um detalhe para você. E olha a concordância do si aqui. Olha para cá. Olha só. Olha só. Olha a concordância do si. No trecho, veja. Assim se faz um livro. A expressão um livro exerce a função de sujeito. Ó. Olha só. Olha só. Olha só. Está aí. Assim se faz um livro. Professor, e aí? E aí o CESP está trabalhando com essa ideia aqui. Tá? É... Olha só. Ó. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, indireto, associado ao si. Tá? E ele está dizendo o quê? O si é o quê, Rodrigo? Partícula apassivadora. Agora, se eu sei que é partícula apassivadora, o que acontece? Cuidado para não achar ou procurar o objeto direto. O que nós vamos ter é sujeito mesmo. Então, quando ele faz assim, olha para cá. Aqui se faz um livro, quem faz, faz alguma coisa, VTD com si, partícula apassivadora. Professor, qual é a função de um livro? É sujeito. Tá? É sujeito. Tá certo? É o sujeito. Então, tenha muito cuidado. Só que... Só que... O item aqui está certo. Tá? O item aqui está certo. Só que o CESP não é bem assim bonitinho como você está vendo aqui, não. Certo? Há determinadas questões, existem determinadas questões do CESP-NB, em que ele trabalha essa ideia de VTD com si, e associando esse si a uma indeterminação de sujeito. Tá? Na prova para o STJ de 2008, eles fizeram isso. Na prova do STJ, eles fizeram isso. Eu não concordo, tá? Eu vou falar sobre isso no curso, mas o CESP pensa em determinados contextos isso. A gente vai discutir sobre isso no curso. Tá bom? Maravilha. Alguém está me perguntando aqui, professor... Aline Vidal, professor... E para identificar o si, partícula integrante do verbo... Oi, Aline. A questão da partícula integrante do verbo é uma das mais fáceis de você identificar. Viu? Aline Vidal. Vi? Vital. Eu não vou falar errado, eu falei Vidal. Vital. Aline, é uma das coisas mais fáceis. Por quê? Porque você vai perceber que o verbo não se conjuga sem a partícula. Só um detalhe. Se realmente o pronome... E aí eu quero entender que você está me perguntando isso. Se é um verbo essencialmente pronominal. Por exemplo, o verbo arrepender-se. Você não consegue dizer... Ah, eu arrependi. Não, não. Você vai ter que dizer eu me arrependi. Por quê? Porque o pronome ele integra o verbo. Ele faz parte do verbo. Eu não tenho como conjugar o verbo se não tiver o pronome. O verbo queixar-se é outro. Não tem como. Não tem como. Esses são os mais fáceis. O perigo, Aline, é justamente os verbos que podem aparecer pronominalizados. Aí é outra história em que você tem que ter muito cuidado. Eu até falo isso no meu livro, na gramática. Em que um verbo transitivo pode ser pronominalizado. Por exemplo, o verbo limitar. Quem limita, limita alguma coisa. Mas quem se limita, se limita a. Existe. Ou seja, é um verbo que não nasce pronominalizado, mas ele existe. Ele tem uma versão pronominalizada. O próprio lembrar, esquecer. Em que eu tenho lembrar, esquecer algo. Lembrar-se, esquecer-se de algo. Tá bom? Vamos continuar aqui agora. Preste atenção. Tem alguém aqui me perguntando. É o Igor. Igor Pontes. Professor, quanto há aspecto verbal? E a troca de verbo? Formas verbais. Como pode cair? Vou falar daqui a pouco, Igor. Eu trouxe uma questãozinha aqui para vocês. Daqui a pouco eu falo aqui. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui comigo. Então, ó. Aliás, a questão já está aqui. Professor Rodrigo, pode cair verbo? Pode não. Vai cair verbo. Não é pode. É vai. Vai cair verbo. Professor, o que o senhor acha que vai cair de verbo? Uma fechadinha, Suárez. Aqui, ó. Vai cair conjugação verbal? Não. O CESP não tem a pecha de perguntar conjugação verbal. Não tem. O CESP tem a pecha de perguntar, tem o viés de perguntar o quê, professor? Emprego de tempo e modo verbal. Isso o CESP pergunta. Tá? Eu sempre falo, você sabe para que serve um presente do indicativo? Você sabe para que serve um futuro do pretérito do indicativo? Você sabe para que serve um pretérito imperfeito? Você tem que saber. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Então, você está me perguntando aqui, até o Igor está me perguntando. Professor, e essa questão de trocar de verbo? Vai ter que estudar esse assunto. Não tem jeito. Vai cair. É a grande chance de cair. Grande chance de cair. Por exemplo, olha só. Olha isso aqui, essa questão aqui. Olha essa questão do CESP. Por exemplo. O tempo verbal empregado em ocupar-se-ia. Se é ocupar-se-ia, ocuparia. O que é que eu ocuparia? Ocuparei é futuro do presente, eu ocuparei, isso é futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Ele indica que se trata de uma afirmação condicionada pelos argumentos a respeito da ação de ocupar-se. Agora vejam. Para sugerir que, de fato, não se realizam esses objetivos da ciência. Olha para mim aqui, olha só. Isso é uma pergunta manjada da maioria das bancas. A maioria das bancas faz esse tipo de pergunta. Qual é esse tipo de pergunta? Eu sempre respondo assim, vou pegar meu copo. Tem um copinho aqui, com água, aqui dentro. Aqui tem água. E eu vou dizer assim para você, olha, se aqui tivesse suco de laranja, presta atenção, se aqui tivesse suco de laranja, eu beberia. Presta atenção, aqui tem suco de laranja? Não. Não. Mas se tivesse, então, presta atenção, eu beberia. A ação de beber está o quê? Condicionada. A questão de existir ou não. Entendeu? A ação de beber, ela está condicionada. Agora, responda para mim. A ação de beber, ela é impossível, que é o que ele está me dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui, a questão é, não se realizam esses fatos. O que ele está dizendo assim, é impossível. Não. É errado. Por que está errado, professor? Porque a ação de beber, ela não é impossível. Ela só está condicionada. Ela está condicionada. Se isso acontecer, eu faria assim, pronto. Isso é uma pergunta banjada do CESP e da maioria das bancas. Então, futuro do presente indica uma ação o quê? Posterior ao momento em que se fala. E o futuro do pretérito? Qual é o viés básico dele? Indicar a ação condicionada. Geralmente em processo de correlação com quem, professor? Com o pretérito imperfeito subjuntivo. É por isso que você fala assim, qual é a frase do concurseiro desacreditado? É assim, se eu passasse no concurso, eu viajaria para a Europa. Isso é concurseiro desacreditado. Agora veja, se eu passasse, futuro do subjuntivo, não. Pretérito imperfeito subjuntivo, com quem? Com o futuro do pretérito. Se eu passasse, eu viajaria. Qual é a frase do concurseiro confiante? Quando eu passar, eu viajarei. Quando eu passar futuro do subjuntivo, eu viajarei futuro do presente. Então, isso até no processo de correlação. Então, essa questãozinha aqui, professor, vai ter emprego de tempo? Vai. Olha para cá. Então, isso aqui está errado. Então, isso aqui está absolutamente errado. Isso aqui está absolutamente errado. Vamos continuar aqui. Olha só. Outra perguntinha envolvendo a questão de verbo. Olha só. Na linha 4, a opção, a opção pelo modo subjuntivo em seja, observa, reforça a ideia de que ser inelutável constitui apenas uma possibilidade, não uma certeza. Isso é pegadinha. Rodrigo, o que é isso aqui? Emprego de modo. Do modo verbal. Eu já sei que o modo indica. Titia ensinou isso para você no colégio. Modo indicativo, meu filho, indica uma verdade, uma certeza, algo que vai acontecer. Modo subjuntivo, indica possibilidade, indica dúvida, indica incerteza. Modo imperativo, indica o quê? Vai indicar uma ordem, um pedido, uma sugestão, etc. Você decorou isso. Só que você tem que saber mais. Por exemplo, professor, dá para indicar dúvida? Dá para indicar uma dúvida com o modo indicativo? Dá. Dá. Basta você usar o futuro do pretérito em alguns contextos. Notadamente nos contextos interrogativos. Seria ele a melhor pessoa para testemunhar no processo? Isso é dúvida. Isso não é certeza. Mas, Rodrigo, dá para indicar uma certeza com o subjuntivo? Com, por exemplo, o presente subjuntivo? Dá. Dá para indicar certeza. Eu digo assim, ainda que eu esteja doente, irei ao trabalho. Ora, estar doente é uma dúvida? Não. É uma certeza. É uma boa coisa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mas, diante de cada fato, por mais inelutável que seja, inelutável é que não se pode lutar. Não se pode ir de encontro. Por mais inelutável que seja, o indivíduo tem ainda uma opção. Ora, quando ele fala, por mais inelutável que seja, isso é possibilidade, isso não é certeza, está errado. Isso é falso. Por que está errado, professor? Por que está falso? Porque aqui eu estou indicando algo que é certo. Entenderam? Algo que é certo. Mesmo que esteja doente, eu irei. Mesmo que esteja doente, eu irei ao trabalho. Isso é fato certo. Isso não é possibilidade, não é dúvida. Então, vamos abrir nossa mentalidade, nossa mente para isso. Nossa mentalidade para isso. Então, assim, preste atenção. Com relação aos aspectos gramaticais, eu estou transmitindo aqui para você dizer assim, professor Rodrigo, eu estou indo para o CESP do NB. Eu recebo muito isso de pergunta. O que é que vai cair? Eu digo, querido, pode cair qualquer coisa. Qualquer coisa. Dentro do aspecto gramatical, você pode ser indagado por qualquer coisa. Professor Rodrigo, pontuação vai cair? Provavelmente. Mas você vai ter um item para julgar de pontuação. Não tenho a menor dúvida. Professor Rodrigo, concordância vai ter? Provavelmente. Regência com a questão da preposição? Provavelmente. Ou seja, amigo, amiga, agora é a hora do sprint. É a hora de você correr. É a hora de você dar o gás. É a hora de você dar o gás agora. Podem cair questões diversas. Podem cair questões variadas. É você quem vai estar preparado. É você quem tem que estar pronto na hora. Professor Rodrigo, deve cair alguma questão envolvendo manual e redação da preposição? Com certeza. Com certeza. Aqui, por exemplo. Por exemplo. É esse tipo de perguntinha. Com relação à redação de correspondência. Julgo o item. Na redação de correspondência oficial, deve-se levar em conta a sua finalidade básica? Comunicar com impessoalidade e máxima clareza? Sim. Certo. Se você observar, um dos aspectos, uma das características da comunicação de correspondência profissional, é impessoalidade e clareza. Está lá no manual. Um. Olhem outra pergunta aqui. Segundo o manual de redação da presidência da república, existe um padrão oficial de linguagem que deve ser usado na redação de correspondência oficial? Falso. Errado. Errado. Cuidado. Não existe padrão oficial de linguagem. O que exige-se, aliás, o que se exige é o uso do padrão formal da linguagem. Que não é padrão oficial. É um padrão que deve ser utilizado em qualquer tipo de correspondência que exija formalismo. E a correspondência de redação oficial exige, sim, esse formalismo. Então, Rodrigo, vamos lá. Você deve estar perguntando para mim, professor Rodrigo, ele tal saiu, dá aquele solavanco no coração. Professor, dá tempo ainda de estudar? Claro. Claro. Agora, meu amigo, minha amiga, é a hora do sprint. É a hora de você, agora é a hora de correr. Até o dia 15 de maio, é correr. Professor Rodrigo, você quer passar no concurso? Esqueça agora, final de semana. Esqueça sábado, esqueça domingo, esqueça festinha. Acabou. Agora é sprint. Entendeu? Não tem estresse. Agora dá em pó, termogênico, pá e pau no estudo. Quer passar no concurso? É esforço, meu amigo. Minha amiga, é esforço. Tem os nossos cursos aqui do certo, você pode se preparar, tem as nossas isoladas, para você estar pronto para o que você quiser. Entenderam? Então, assim, o que a gente está fazendo com essas transmissões? Primeiro, tranquilizar você. Tranquilizar, porque vai dar aquele choque quando sai o edital. Segundo, dizer que você pode contar com a gente. Daqui, com os nossos cursos, para a sua preparação. Terceiro, dizer que, óbvio, a concorrência vai ser grande, vai, normal. Esqueça a concorrência, esqueça o número de vagas, você só quer uma. Tem vaga para você? Tem. Tem que pensar positivo. Outra coisa que eu queria a você, cuidado com os pensamentos negativos nesse momento. Ah, não sei o quê, será que eu vou conseguir isso? Esquece isso, vai conseguir. Tem que pensar positivo. Certo? Essa é outra orientação que a gente dá para você aqui. É outra orientação para você. Outra orientação. Professor, eu faço um curso teórico ou faço um curso de questões? Depende do nível em que você está. Depende do seu nível. Você precisa revisar alguma coisa teórica? Faça teoria. Você precisa... Questões, eu acho que todo mundo precisa de questões. A hora de treinar, de ver, de olhar o tipo, ver o detalhe, é agora. Professor, eu preciso de um curso? É bom. É bom, porque o professor do cursinho vai otimizar o teu tempo. Esse é o papel do professor do cursinho. Não é te dizer o que é óbvio. É otimizar o seu tempo para dizer, ó, você precisa... Você precisa chegar aqui. Você precisa melhorar nesse aspecto aqui. Está certo? Professor, e se eu precisar de teoria e questões? Não tem problema, pega um curso de teoria e questões. Professor, mas eu estou ruim só em Previdenciário, ou eu estou preocupado com Previdenciário? Pegue o curso isolado de Previdenciário do professor Federico Amado. Entendeu? Professor, eu estou preocupado com o quadro administrativo. Nós temos um curso isolado de Direito Administrativo. Professor, é de Nápoles. Então, assim, nós estamos juntos. Nesse momento agora do edital. Nós estamos juntos. Conte com a gente, conte conosco aqui do Sérgio. Tenha calma. As redes sociais estão aí abertas. Se quiser falar comigo, se quiser falar com qualquer professor, manda mensagem pelas redes sociais. Está certo? E agora, meu amigo, de mãos dadas, vamos juntos até a data da aprovação. Durante o dia de hoje nós teremos várias transmissões. Acompanhe o horário das transmissões. O horário vai ser colocado para vocês nas redes sociais. Esse link de transmissão vai ficar disponível. É para você clicar. Avisa os amigos aí. Avisa os amigos, tá? Então, se tem alguma coisa, como é que se diz, se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, ainda nenhuma pergunta, tá? Mais nenhuma pergunta aqui. Então, assim, você basta agora correr. Agora é o espírito, tá bom? Assim, quero desejar para você um grande concurso, uma grande prova. Fique com a gente aqui no SERS, avise aí, avise os amigos aí. Ó, tá tendo transmissão ao vivo no SERS, análise do edital. Às 18 horas, horário Nordeste e 19 horas, horário Brasília. Professor Frederico Amado, de Direito Previdenciário, procurador junto ao INSS. O cara sabe tudo. Fera, fera. Vai dizer para você o que é que você precisa estudar, como você tem que estudar. Vai analisar cada item do edital. É só você acompanhar. Tá bom assim? Ó, para todos vocês um grande abraço, um grande beijo. Contem conosco aqui do SERS Curso Online.